Se você é amor, você é meu olhar Se você é amor, você é meu olhar Se você é amor, você é meu olhar O que é isso? Amém. Você não tem nada Mas você, não tem o sol da vida Que eu não sei dar Eu não tenho nada Eu vou dizer que eu vou fazer Eu não tenho aqui 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 Eu sei que eu não sei O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?